Olá pessoal, muito boa noite pra todo mundo. Estamos começando mais uma live aqui do Ateliê Atejo do Episol. A live que nós estamos começando hoje era uma live que era pra ter sido ontem, mas eu tive uns probleminhas técnicos com a questão da conexão aqui e o mau tempo ontem. E aí a gente preferiu fazer ela hoje do que fazer aquelas lives que acabam ficando picotadas por questão de conexão e tal. A live de hoje vai ser uma continuidade da live da semana passada, continuidade que eu digo no sentido de proposta. Semana passada e retrasada nós trabalhamos kits de voltas aulas, trabalhamos um estojo duplo, semana passada uma capa de caderno e hoje eu vou preparar pra vocês um kit higiene. Depois eu vou abrir ele pra vocês verem, mas ele tem divisão por dentro, com plástico cristal, então é uma proposta bem legal. O que eu vou pedir pra vocês é compartilhem a live, compartilhem ela no feed do seu Facebook, compartilhem ela nos grupos que você participa, vá compartilhando, marque pessoas nos comentários, tá bom? Deixa eu só abrir o chat aqui no meu celular pra gente poder... pra eu poder ler as mensagens de vocês. Vamos lá. Rosa Tavares, boa noite. Rúbia, boa noite. Luiz Helena. Claudete Moschione. Boa noite pra todo mundo que tá chegando. Pessoal, vão mandando um boa noite de onde vocês estão falando. Fala também a cidade, o local do Brasil ou do mundo que vocês estão assistindo, porque eu sei que tem bastante gente que é de fora do país também. E é aquilo, o nosso combinado sempre é pra vocês irem compartilhando a live, tá bom? Trazendo mais pessoas. Sônia, boa noite. Tereza, boa noite. Sheila, boa noite. Boa noite pra todo mundo que tá chegando. Outra coisa que ajuda bastante na live é vocês curtirem ela, sempre estarem interagindo com esses meios também, porque isso ajuda bastante na questão do impulsionamento da live, ela acaba aparecendo pra mais e mais pessoas, tá bom? Maria Helena, boa noite. Edna Mira, boa noite. Angela Marques, boa noite. Ana Maria Costa, boa noite pra todo mundo. Deixa eu ver aqui quem mais... Pessoal tá chegando. Boa noite, pessoal. Estamos com 60 pessoas. Maria, boa noite. Que você tá na live e te dá um recadinho. Eu te mandei uma mensagem no direct do Instagram. Dá uma olhada na live. Eu te mandei uma mensagem no direct do Instagram. Dá uma olhadinha, tá? Sandra Furquim, boa noite. Cidinha Carvalho, boa noite. Alzira Raimundo. Ivete. Sueli Aparecida. Tá falando lá de Paulínia. Deizelane, boa noite. Sibeli, boa noite. Maria Santana, boa noite. Maria Santana é uma das últimas alunas que entrou agora no curso de capacitação. Eunice Nomata falou que já compartilhou. Gente, façam como é o Eunice. Compartilhem a live vocês também, tá? Então vão compartilhando aí todo mundo. Sheila Monteiro, boa noite. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu aproveitar que o pessoal tá chegando e mostrar pra vocês qual que é a proposta de hoje. Então, ó. É um rolinho, tá? Ele fica um rolinho assim. E ele é feito com esse fecho, tá? É uma... é aquela... gente, eu fiz aquela mesma proposta de sempre. Fazer peças rápidas. Não tem nem patchwork, ó. Não tem nem patchwork pra vocês fazerem pra vender. É... Eu fiz ele super rapidão. Assim, rapidão que eu falo pra vocês. Rapidão de ser feito. Não que eu fiz ele na correria, mas ele é super rápido de ser feito. E dentro ele tem essa divisória com plástico cristal, ó. Até coloquei um clima dental aqui. Colgate não tá patrocinando, tá bom, gente? Mas, ó. Ele tem uma divisória e tem um zíper no meio. E aí fica dividido pra um lado. E fica dividido para o outro lado. Aí uma... isso aqui, ele pode servir até como uma espécie de necessaire. Porque você pode fazer ele maior ou continuar ele aqui, ó, pra baixo. E fazendo zíperes. E aí você vai fazendo divisões. Aqui no caso ele não tem uma divisão pra lá e pra cá. Pra aproveitar o mesmo zíper. Mas se você fizer uma necessaire, o que você pode fazer? Você pode fazer um bolso grandão, como esse. Pra colocar até uma toalha de banho, dependendo do tamanho do necessaire. E aí você faz mais umas duas ou três repartições independentes pra baixo. Porque aí depois pra fechar, você pode fechar ele sanfonado, como um livro. Porque se você fechar ele assim, ó, você cruza esse pra cá e esse pra cá. E aí você amarra aqui, ó. Deixa eu levantar pra vocês verem. Ó. Ele fica fechadinho desse jeito também. E você pode fazer daquela maneira, com que eu tinha mostrado. Que é começar pela parte que não tem o fecho. Enrolando. Enrola, ó. Enrola, enrola, enrola. Aí vem aqui, traz um cordão pra cá, o outro pra cá. E amarra como se fosse um pergaminho. Então é uma proposta bem legal pro Volta às Aulas agora, porque vocês conseguem fazer vários. Corta tudo de uma vez. Já curta um pedaço grandão de tecido. Vai refilando, vai montando. Porque é uma peça extremamente vendável. E você já pode fazer nas cores do kit, que a gente já tá ensinando pra vocês, pra poder... É... Vender tudo junto. Semana que vem é a nossa última aula do kit Volta às Aulas. Semana que vem a gente vai preparar mais um estojo de um modelo diferente. E aí vocês vão poder fazer kits diferentes. Então isso aqui é bem interessante pra quem vai trabalhar com venda, tá? Tudo isso aqui a gente vai passar durante a aula. Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui. Leda, Jaquete, boa noite. Jussel Magnus, boa noite. Maria do Carmo, boa noite. Márcia Moretti, boa noite. Silvia. Rosário, Célia, Edna Correia, Geralda, Maria Luísa, Fabiana, Nana, Maria de Fátima, Cleusa. Boa noite pra todo mundo que tá chegando, gente. Gente, seguinte, a live hoje... Deixa eu só avisar o pessoal que tá aí agora. É... Tá chegando agora. Deixa eu saber quanto tempo a gente tem de live. Seis minutos. É... É o seguinte. A live tá sendo hoje porque ontem eu tive um probleminha técnico aqui com a questão da conexão. Eu tinha internet até muito próximo ao horário da... Da... Da live. E tinha chovido muito e tava chovendo no momento da live. Aí eu fui reiniciar o servidor, o... A antena, pra que a internet ficasse super... Troquei e tal. Ela foi e não voltou mais. Aí ela veio bem mais tarde. Já era bem mais tarde da noite quando ela voltou. Aí eu combinei. Já coloquei até um stories pra vocês avisando que a live seria hoje. Aí eu avisarei do horário. Então... É agora às 20. Então aí vocês vão compartilhando com todo mundo, tá bom? Ana Neri, boa noite. Marisa Vieira, boa noite. A Marisa sempre é aquela que vai fazendo... Opa, quase roubei o celular. Ela vai fazendo o... A vastina live vai fazendo a peça junto. Gente, eu vou virar vocês lá pra máquina agora. Que eles queimam de sempre. É... Pra ir passando as medidas. E mostrar pra vocês como é feito o estojo, tá bom? Enquanto a aula vai se passando, se vocês tiverem dúvidas ou qualquer outra pergunta pra fazer, vão fazendo porque eu vou já respondendo pra vocês. E lembrando mais uma coisa. Esta live estará amanhã no YouTube depois do almoço, tá? Então, sempre que a live acontece no dia, no dia seguinte ela vai pro YouTube também, tá bom? Então, é amanhã depois do almoço, tá bom? Então, só pra vocês saberem o horário que a live vai estar disponível. Então, ela é amanhã porque ela é... É feito o download dela, como é um vídeo muito grande, é feito o download, depois sobe ela pro YouTube, então demora um tempinho. Então, sempre joga pra depois do almoço, tá bom? Então, eu vou virar vocês agora lá pra máquina, pra gente já começar a nossa aula, tá? Vamos lá. Gente, o som tá ok? Eu acabei até esquecendo de perguntar pra vocês. Porque o microfone que eu tô usando nas lives com vocês, ele tem duas funções. Pra câmera digital, ele funciona de uma maneira e pra celular, ele funciona sempre de outra. Então, eu sempre esqueço de perguntar pra vocês se tá ok o som. Aí. Só virar vocês pra máquina ali certinho. Terminei um pouquinho o zoom. Aí. Então, deixar vocês nessa posição, que aí vocês conseguem enxergar tanto a base quanto a máquina, tá bom? Então, vou lá pro meu... Meu canto agora. Pra eu passar pra vocês todas as medidas e tudo certinho, tá? Pessoal, só me dêem um ok se o som tá funcionando certinho, tá? Célia, boa noite. Arlete, boiago, boa noite. Marisa, boa noite. Marluce, boa noite. Lucimar Coelhas. Ana Lúcia, estou. Kaiser, boa noite. Marisa falou que tá ótimo. Então, vamos lá. Gente, aqui é o seguinte. Essa parte aqui vai ser o corpo da minha... Da minha bolsinha, da minha necessaire, do meu kit higiene. Vai ser o corpo da peça que vocês preferirem chamar, tá bom? Aqui, eu cortei ela no tamanho, eu fiz o seguinte. Coloquei um tecido sobre a parte macia da manta, tá? Ó, vou fazer um pouquinho mais pra cá pra aparecer ele todo. É... Porque eu tô com o retorno aqui no celular, aí eu tenho um leve delay, então eu vou acompanhando por aqui. Ó. Aqui eu peguei, coloquei um tecido sobre a parte macia da manta. E quiltei reto, fiz um matelaçado de 5 centímetros. Pode ser um quilting livre, pode ser um quilting reto, pode ser um quilting aquele que a gente vai caminhando com o tecido simplesmente só pra prender com costuras aleatórias. Pode ser da forma com que vocês quiserem, tá bom? Então, isso aqui não importa muito não, essa questão aqui. É só pra segurar tudo. Então, ó, aqui atrás, acho que dá até pra vocês visualizarem melhor a questão dos espaços. Eu fiz de 5 em 5 centímetros, tá bom? E eu fiz pela seguinte medida. Aqui, deixa eu até confirmar, porque eu fiz o passo a passo ontem e eu acabei esquecendo a medida. Deixa eu confirmar aqui. Ele tem 26 nesse sentido por 36 nesse outro sentido, tá? Então, ele tem, ó, 26 por 36, tá? Só que tem o seguinte. Vou deixar isso aqui do lado. Eu queria que a Necessaire fosse impermeabilizada não só no plástico do bolso, como no forro dela também. Eu queria que houvesse uma impermeabilização ali também. E o que que eu... Eu só que eu não queria usar plástico, porque aquele plástico cristal, ele tem uma certa... Ele cola muito fácil uma parte na outra, quer ver? Deixa eu pegar o passo a passo aqui, ó. Ó, aqui eu tenho dois pedaços, ó. Ele cola com muita facilidade, então, pra as coisas entrarem ali, ia ficar um pouquinho ruim. Então, o que que eu fiz pra impermeabilizar? Eu cortei um tecido do mesmo tamanho do topo, 26 por 36, e estabilizei isso aqui em cima de um papel termocolante. Só que eu não peguei aquele termocolante que tem o... aquela cola que fica pegajoso. Eu estabilizei em cima de um termocolante que é o definitivo. Sabe aquele termocolante que o pessoal fala que não precisa casear? Ah, então, eu peguei um daquele e estabilizei aqui em cima. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a película, tá? Ó, eu vou vir aqui, vou tirar a película dele. Só tirar aqui que eu tô do lado contrário. Vai ficar ruim, ó. Eu vou tirar... Ele é aquele que tem um brilho, ó. Não sei se tá dando pra ver contra a luz. Vou tirar a película dele. Vou vir aqui no avesso do tecido. Vou colocar ele aqui e vou passar a ferro fazendo ele fixar aqui em cima. Dessa maneira, eu tenho o meu tecido como forro. Eu tenho o meu forro que tá visível. E ao mesmo tempo, eu tenho esse termocolante que é plastificado. Ele tem uma espécie de uma... ele é uma espécie de uma película plástica. Que vai impermeabilizar o forro. Então, dessa maneira aqui, eu fico tanto impermeabilizado na parte externa do bolso, onde eu tô vendo. Quanto eu fico com ele impermeabilizado na parte de dentro, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu não vou tirar vocês da posição que vocês estão. Eu só vou ali no ferro pra poder passar isso aqui e fixar tudo. E já volto aqui pra máquina, tá? Enquanto isso, vocês vão compartilhando a live. Vão divulgando ela aí pro pessoal. Vão marcando o pessoal na live, tá bom? Agora, também, por usar o microfone, eu posso vir mais longe da câmera. E vocês me escutam. Porque antes o pessoal sempre reclamava. Ah, Taíde. Quando você vai pra... Fica um pouco longe do celular ou da câmera. Eu não te escuto direito. Agora, me escuta 100%. Fixei. Vou voltar lá pra máquina. Ó, fixei. Célia, boa noite. Ó, fixei. Tá até um pouquinho quente ainda. Isso aqui eu vou reservar, tá bom? Essa parte, ela vai ficar reservadinha agora, tá? Agora a gente vai partir pro bolso. Por quê? Porque eu só vou voltar a pegar aquela parte quando eu for montar o meu bolso. O meu estojo completo, tá? Isso aqui, gente, é muito legal também pra vocês fazerem pra colocar lápis de cor. Tá bom? Vocês podem fazer pra um lado mais estreito e um outro maior. Pra vocês colocarem lápis, caneta, corretivo, borracha de um lado. E do outro, lápis de cor. Geralmente tem hoje estojos grandes, né? Com 24, 36, 48 cores. Cabe aqui certinho. Dá pra visualizar todo o material. Tá bom? Marisa, pode ser assim um hit bond. Eu só acho que o hit bond, pra venda, ele é um pouco caro, tá? Ele vai encarecer um pouquinho sua peça. Eu, se fosse você, investir num termocolante mais barato. Não preciso pegar um hit bond não, porque ele é bem caro pra vender, tá bom? Você vai ter que encarecer muita peça. O hit bond tem aí o custo de 35, 40 reais o metro. E ele é estreitinho, né? Remy Fernandes Dias, falando lá da Espanha. Boa noite. Aí já deve ser bem tarde da noite, porque a Ana, que é uma aluna minha no curso de capacitação, que é de Portugal, ela sempre comenta que acho que é 4 ou 5 horas a mais. Gente, então vamos lá. Continuando aqui. Então agora o que eu vou preparar com vocês? Eu vou preparar esse bolso. Lembrando mais uma coisa. O plástico, a gente não consegue fazer um acabamento tão refinado quanto a gente faz no tecido. Porque a gente coloca a forra e fica tudo embutido. Aqui a gente consegue fazer um trabalho bonito, mas não refinado àquele ponto, tá bom? Se a gente fosse fazer ele todo embutido, ficaria uma coisa muito grossa, muito espessa. Não ficaria bonito, tá? Então por esse motivo, eu vou já explicar pra vocês pra gente começar. Vou deixar minha bolsa aqui do lado. E vou pegar aqui. Então o que eu vou precisar pro meu bolso? Pro meu bolso interno, eu vou precisar. É que na imagem vai ficar um pouco ruim pra vocês enxergarem, por ser transparente isso aqui. Ó. Aí o Eunice tá perguntando se eu tô usando o tecle aí. Eunice, não. Eu tô usando um da Círculo, que é o Maxi... Eu vou só letrar pra vocês. É Maxi. M de Maria, A de Ataíde, X de Xuxa, X de Xuxa e Maxi Ultra Apliqué. Esse é o nome dele, tá bom? Ele é um termicolante que tem um valor aí legal. Não é tão caro não. A Remy falou que lá agora é meia-noite e quinze. É, acho que é quatro horas de diferença. Então eu vou precisar aqui de dois pedaços de plástico cristal. Aí você vê o tamanho, a gramatura que você vai usar. Eu acho que é gramatura mesmo, porque ele tem ali a mesma forma de papel, então, dessa gramatura. Ó, são duas lâminas de vinte e seis por dezoito, tá? Então são duas lâminas de vinte e seis por dezoito que você vai utilizar. E a gente vai colocar o zíper e o debrum ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu não consigo fazer, como eu disse pra vocês, eu não consigo embutir costura. Então a gente tem que fazer o mínimo de costura em cima do plástico pra não ficar feio. Pra não ficar aqueles furinhos no plástico, coisas assim. Então, ao mesmo tempo que eu vou embutir o meu zíper, eu vou colocar o viés, tá bom? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom e vou deixar vocês bem próximos ao pezinho da máquina, pra vocês verem o que que eu tô fazendo. Mais um detalhe, eu tô utilizando a mesma cor de linha em cima e a mesma cor de linha embaixo. Então eu tô utilizando dois tons de linha no azul bem clarinho, que é o azul do tecido, tá bom? Jussara, boa noite. Eu vou agora dar um zoom ali no nosso celular, pra vocês querem bem próximos ao pezinho. Porque de lá pra cá não tem como, porque vocês não vão enxergar o que eu vou fazer. Então eu vou deixar vocês mais próximos, porque aí vocês veem o caminho da costura. Tá? Ó, então aí vocês vão, nesse zoom que eu dei, vocês vão conseguir enxergar o caminho da costura, tá bom? Mônica Notari, primeira vez aqui. Boa noite, Mônica, e seja bem-vinda. Toda quinta-feira, Mônica, eu tô fazendo lives aqui no Facebook, já, já tem mais de ano quase. E só que hoje, esporadicamente, a gente tá fazendo na sexta. Porque ontem eu tive uns probleminhas com conexão. Então por esse motivo a gente tá fazendo a live hoje, tá bom? Gente, aqui é o seguinte, ó. Eu cortei o meu debrum com 4 centímetros, tá? Ele tem 4 centímetros. Eu passei a ferro dobrando ao meio, dobrei ao meio novamente e dobrei ele ao meio mais uma vez. Então ele ficou dessa maneira aqui, ó. Tá bom? Aí o que eu vou fazer? Eu vou embutir o meu plástico dentro do... Do debrum, tá? Fio reto mesmo, não é no viés, tá bom? Deixa eu pegar aqui umas brisilhinhas, ó. Fio reto mesmo, vem aqui, prendo. Ó, vem encaixando aqui, ó. Eu venho encaixando o debrum no plástico e vou prendendo, tá bom? Vem, ó, vou prendendo. Aí. Só prendi ele aqui, só pra não ficar solto, tá bom? Tânia, Silvia, boa noite. Falando aí de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ó, prendi ele dessa maneira. E aí eu vou pegar um zíper de metro e eu vou tirar... Ó, o zíper de metro também tá um pouco maior que o plástico. O plástico tá encerrando aqui em cima e aqui embaixo. Então o zíper tá maior, tá? Então eu vou dividir o meu zíper no meio. E, gente, eu vou posicionar o zíper aqui bem embaixo. Acompanhando o debrum, tá? Eu vou mostrar de pertinho, que acaba ficando mais fácil pra vocês enxergarem. Deixa eu ir aí na imagem. Aqui, ó. Eu vou posicionar o zíper acompanhando o debrum, tá? Bem aqui, ó. Ele não passa e ele não falta. Ele acompanha bem justo aqui, ó. E aí eu vou passar uma costura... Bem nessa parte aqui, ó. Bem na beiradinha. Porque dessa maneira eu já prendo o debrum e já prendo o zíper lá embaixo, tá bom? E dessa maneira, fazendo assim, eu não preciso trocar o pezinho da máquina. Eu uso o pezinho de uso geral pra pregar com o plástico, tá bom? O tamanho do debrum é 4 centímetros. Deixa eu pegar o outro aqui. Ó, Sônia. Ele tem 4 centímetros aberto. Eu passei ele ao meio, passei ele ao meio novamente, tá? Aí ele fica dessa maneira aqui, ó. Aí tá passadinho a ferro. Desse jeito aqui, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu já começo costurando. Por isso que eu deixo sobrar um tanto aqui, ó. Eu já começo costurando pra fora. Deixa o ponto no tamanho 2,5 mais ou menos, tá? Deixa eu tirar aqui essa presilha. E aí, gente, essa ferramenta que eu gosto de usar ela muito, que é um agulhão, é ótima pra isso. Porque você já vai arrumando o teu zíper bem justo ali perto da máquina, ó. Arruma um trechinho. Costura. Não precisa daquela pressa, não, que a gente aqui vai bem devagarzinho pra poder fazer bem feito, ó. Costurou. Tira a presilhinha. Ajeito. Ajeito aqui mais uns 3 centímetros e costuro. Ó, venho. Ajeito mais um pedacinho. Gente, qualquer dúvida, vai me falando que eu tô aqui com o chat do lado, ó. O chat tá aqui do lado, vocês tão vendo aqui no pescoço da máquina? Que eu já vou respondendo. Tô costurando com um olho lá e o outro ali olhando o chat, tá bom? Tá bom? Passamos de 100 pessoas, muito obrigado pra todo mundo que tá aí chegando, tá bom? Pessoal que tá chegando agora, grande favor que eu peço pra vocês, compartilhem a live com todo mundo, tá bom? Vou até o final. Terminei. Corto. Ó, ele fica dessa maneira aqui. Acabadinho direito. E no avesso, fica o zíper. Ah, você pode me perguntar o seguinte. Ele não tá muito próximo da borda? Tá. Mas não tem problema. Por quê? Essa parte do zíper aqui, ó, não desfia. E ela é até bem reforçada. Então isso aqui, ele já é feito pra isso. Pra que a costura possa ficar aqui e não tenha perigo de desfiar, tá bom? Então vamos fazer o outro. De novo. Mesmo esqueminha. Eu vou montar com vocês do zero aqui, ó. A gente vem, abre, coloca a lâmina plástica dentro. Coloca algumas presilinhas aqui, ó. Lucilene, boa noite. Cida e Lucilene. Então duas cariocas, tô chegando aí na live. Vou pegar o meu zíper de metro. Pessoal que tá chegando agora, deixa eu mostrar de novo, de perto, qual que é a posição que a gente costura. Pra vocês entenderem. Porque é bom, tem que tá chegando gente nova, audiência rotativa. Então vamos lá, ó. Gente, eu posicionei o meu debrum, ó. Ele tá sobrando um pouquinho além do plástico. Ó, o plástico tá aqui e ele tá sobrando um pouquinho além. Então eu posicionei ele aqui em cima com algumas presilhas, tá? E a gente vai costurar aqui, passando uma costura exatamente aqui, ó. Bem na beiradinha. Só que quando a gente for costurar, nós já vamos colocar o zíper por baixo. Tá? E a gente não deixa sobrar o zíper, não deixa faltar zíper. O zíper corre justo ali, ó. Tá? Bem na beiradinha. E aí vem costurando, costurando até o final, igual eu fiz ali de novo. Tá bom? Vamos lá. Tarsila, boa noite. Venho. Sempre começo ali de fora. Aparecida Nunes, boa noite. Tira a presilhinha. Com o agulhão, ó, vem ajeitando, ajeita o peixinho. Costura. Sueli, boa noite. Pessoal que tá chegando agora, já vai mandando boa noite. Vai falando de onde tá assistindo. Tá bom? Venho. Vou encaixando. E vai costurando. Um. E aí? cortei aí agora deixa eu abrir a imagem aqui novamente pra vocês verem na totalidade deixa eu abrir aí agora gente é o seguinte Eunice eu vou falar uma coisa pra você eu não sei qual que é a espessura do plástico porque aqui na minha cidade vende, mas o pessoal não sabe informar qual é não tá porque só tem esse plástico eu não podia ter nem o capricho de falar que eu queria um plástico mais grosso ou mais fino porque só tinha esse então ele é um plástico sente a textura do plástico ele não é um plástico molenga mas também ele não é um plástico muito firme tá bom casas especializadas nesse tipo de material vai ter gramaturas diversas aqui não é essa e essa mesmo você quer? quer? não quer? não tem outro então por esse motivo eu não sei te informar a gramatura do plástico eu senti ele falei esse aqui dá ok pronto esse aqui que eu tô utilizando é o que o pessoal utiliza muito pra colocar sobre toalha de mesa pra não derramar um suco um café alguma coisa e manchar a toalha é o que tem o caimento da toalha de mesa tá bom? Aparecida Boa Noite Mônica falou que é de Sorocaba Sueli de Vinhedo Marinês eu ia muito perto da sua cidade antes Marinês eu ia muito gravar em Valinhos e Vinhedo é do lado, né? Sandra Maria Martins Boa Noite falou que chegou a tempo Ângela Nascimento falando de Porto Ferreira São Paulo gente, aí agora é o seguinte vocês vão é que aí na imagem vocês não vão conseguir enxergar por causa do brilho mas ó vocês vão arrumar bem certinho aqui a linha e vão passar o cursor, tá? aí aqui eu passei um cursor dourado no outro no passo a passo eu coloquei um ouro velho dourado não pateado vou deixar isso aqui do lado eu já tenho ele aqui passadinho, ó dessa maneira aqui, ó então aqui eu já tenho ele colocado atrás ele fica dessa maneira tá? então ele fica assim o que a gente vai fazer? nós vamos pegar novamente o... aquele bolso que nós fizemos tá? deixa eu só posicionar ele aqui bem certinho em cima aqui, ó e aí a gente vai eu gosto de fazer assim eu gosto de colocar três clipes de um lado faz aquele lado aí você tira da máquina faz o outro e aqui, gente, é o seguinte ó posicionei bem certinho aqui em cima vocês vão aumentar o ponto da máquina de vocês no caso eu tô utilizando aqui a industrial se você tiver utilizando uma máquina doméstica pode aumentar ali também na margem de quatro no número quatro no número quatro e meio tá? é só pra fazer um alinhavo e aí vocês vão virar o plástico contra o pezinho da máquina tá? ó e vai passar bem na beiradinha uma costura de segurança só pra prender o plástico na bolsa tá? vem faz um lado de cada vez fiz um lado tirou da máquina virou agora como já tá preso do lado de lá nem precisa pôr o grampinho só baixar aqui tá indo bem rapidão porque eu tô usando um ponto bem grande tô usando o ponto aqui no tamanho quatro e meio na máquina quando vocês forem fazer esses alinhavos essas costuras de segurança gente não precisa passar com um pontinho miudinho não é só pra firmar quando a gente faz alinhavo a mão a gente faz um ponto bem grande firmou desse lado e agora firmou desse lado firmei os quatro lados ou seja praticamente o corpo da bolsinha aqui tá pronto tanto de um lado quanto do outro o que vem no segredo agora é a questão do acabamento antes de eu explicar pra vocês do acabamento em si deixa eu falar o que vocês vão precisar vocês vão pegar um cordão desses encerados tá aqui eu tenho 60 cm de cordão tá bom ó eu tenho 60 cm de cordão aqui ó e aí o que que eu fiz eu dei passei duas ponteiras tá bom ó são duas ponteiras na mesma cor do zíper pra fazer um pandan pra ficar bem combinando combinando e aí eu fiz o seguinte dei um nozinho na ponta dei um nozinho na outra ponta passei os dois e deixei eles ali ó vai ficar um uma espécie de um badalozinho é só pra ficar pesadinho e não ficar aquela coisa voando ou se você não tiver você pode só dar um nó dá um nó duplo na ponta do cordão que não é por causa disso você não vai fazer não tá bom vem aqui ó dá um nó duas vezes em cima aqui que aí ele fica bem é bem maiorzinho ó e não fica tão é pelada aquela ponta né aí você vem e puxa ele lá pra dentro tá bom a Sandra Ligia perguntou o que que não a Sandra Ligia não a Eliane perguntou o que que a gente tá fazendo nós estamos trabalhando hoje com um porta higiene pra fazer jogo junto com o nosso estojo e a nossa capa de caderno tá ele é um porta higiene que você enrola ele tá ó você vem aqui enrola e aí você vem amarra você pode fazer isso aqui em vários tamanhos gente não precisa ser só o kit escolar não você vem nisso aqui várias épocas do ano ó e aí você prendeu tá prontinho só colocar na mochila e mandar a criança pra escola tá bom é geralmente as escolas tem aquele dia do flúor né que é o dia que a criança vai escovar o dia que eles vão fazer aquelas aulas de higiene bucal ensinar a utilizar o flúor ensinar a escovação e tal então ela eu tô fazendo ela toda feita com plástico pra poder ficar impermeabilizado pra não ficar a umidade absorvendo na base e tal então gente só pra deixar reservado então é do cordão vocês entenderam né é um cordão de 60 cm eu dei um nó em cada ponta antes eu passei a ponteira dei um nó e puxei ali ela ficou escondidinha tá bom sim olha pra viagem também ajuda bastante isso aqui pra organizar medicamento organizar peça íntima tudo que é muito pequenininho isso aqui ajuda pra caramba na mala tá bom e outra eu dei a ideia é só fazer o seguinte fazer ela com mais divisórias pode fazer mais comprida pra dar várias voltas tem uma que eu vou preparar pra vocês que ela dobra em três e aí ela tem aqui do lado alcinhas pra carregar essa é uma aula que eu vou trazer futuramente pra vocês aqui nas lives tá bom vamos lá então fiz isso tô aqui com a minha necessaire praticamente pronta a gente vai fazer o que agora colocar o viés só que o viés eu arrematei ele a máquina dos dois lados tá então o que a gente vai fazer aqui ó eu cortei um viés aqui tem o tamanho total do tecido tem um metro e meio e aí eu fiz o seguinte cortei ele com seis centímetros e dobrei ao meio tá eu vou trocar meu pezinho da máquina agora e vou colocar um pezinho com um quarto de polegada que ele é um pezinho um pouco maior do que esse aqui ele me permite fazer uma costura de um viés que não fica tão estreitinho só pegar ele aqui eu tô usando esse pezinho aqui tá esse pezinho que eu tô utilizando ele tem uma uma barrinha aqui dentro que serve como um direcionador de costura tá bom ó eu não sei se tá dando pra ver aqui mas ele tem uma barrinha dentro que serve como um direcionador de costura no site da Casa das Máquinas vocês encontram tá bom gente então é só o site tá aqui na live tá na descrição da live vocês vão encontrar ele ali aí é só ir lá e adquirir ele tá bom é pezinho de um quarto de polegada salvo engano esse pezinho ele é um jogo tem vários tamanhos um quarto é o maior depois tem outros outros de outros tamanhos tá então vamos lá aqui é o seguinte eu vou tirar essa ponta aqui do meu tecido que tem que é a parte da orelha eu vou posicionar ele aqui numa parte que não seja em cima do zíper mas no ladinho tá não vou colocar a fita que dá que amarra já não tá o barbante vou colocar depois eu vou deixar aqui mais ou menos uns cinco uns quatro dedos ó sem costurar vou posicionar na máquina e vou construir o meu viés aqui na deixa eu diminuir o ponto vou costurar ele normalmente em toda a volta tá ó venho venho costuro até chegar lá perto do final tirou aqui gente o pessoal sempre pergunta qual que é a dica pro canto fica bem bonitinho pra arrumar esse canto aqui ó eu tava costurando ele aqui né dessa maneira a costura veio e parou aqui eu puxo o meu viés pra lá até a parte dele que está aberta aqui ficar perpendicular a parte que vai ser a próxima lateral faço isso ó pode até dar uma vincadinha aqui na dobra segura firme traz tudo pra cá deixa a dobra bem rente lá em cima volta na máquina e começa desde o início tá vem costurando gente eu acabei falando pra vocês que eu ia fazer eu acabei costurando o viés do lado errado mas dá certo pro outro lado também ó costurei puxo deixo ele aqui perpendicular vou dobro é dá dá sim é quadradinho de triângulo perfeito dá sim eu uso ele pra fazer aqui em casa e ele é bom que ele tem um margeador você coloca bem em cima do risco deixa eu puxar o cursor do zíper pra cá gente eu não vou costurar até o final porque essa parte do viés aqui vocês já estão acostumados tá o que eu vou passar pra vocês agora é como que a gente arremata ele e aí eu vou pôr a imagem bem pertinho pra vocês verem como eu faço tá bom eu só vou trocar o pezinho aqui vou faltar o outro pezinho ah outro detalhe quem for fazer com o costurando o viés pelo direito achem o meio desse lado aqui ó bem certinho o meio ali vem dobra o nosso cordão no meio e posiciona ele ali tá bom aí quando o viés passar já embute ele junto tá aí o viés vai vir vai dar a volta e vai embutir ele aqui ó tá bom então não esqueçam senão não dá pra pôr o cordão não se vocês arrematarem com o viés pelo avesso aí é normal não tem problema nenhum é só a questão mesmo do que eu tô fazendo pelo direito eu acabei sem perceber acabei fazendo isso bora eu vou pegar pra colocar na minha máquina um pezinho que é de teflon que no plástico ele escorrega melhor então quem tiver esse pezinho de teflon aqui ó que a parte dele embaixo é branca utilizem ele tá funciona bem melhor pra quem for arrematar pelo avesso vem aqui coloco ele na máquina deixa eu dar um zoom aqui pra poder mostrar pra vocês o zoom tá no máximo então não consigo dar mais zoom do que isso aqui a gente vai fazer assim ó a gente vai lá pro direito agora pra parte de dentro e gente o nosso limite pra costurar o viés é a a costura anterior tá então essa costura aqui ó é o meu limite do viés então o que eu faço eu dobro a costura até ali eu coloco aqui nas primeiras eu coloco um grampinho só pra ficar bem certinho e ele não sair escorregando tá depois conforme a gente vai dando a volta ele vai firmando bem certinho então deixa eu tirar aqui ó levanta e a costurinha é bem ó eu vou sobrepor vou fazer a mesma coisa aquela hora pra poder mostrar no detalhe aqui ó aqui tá o meu viés né vamos esperar focar é isso e aqui tá a costura que eu fiz o viés essa costurinha aqui ó aí o que eu vou fazer eu vou pôr o meu viés em cima e vou dar uma leve descidinha com ele tá eu não deixo ele justo na costura eu faço isso aqui ó eu dou uma leve escorregadinha e aí eu venho com a agulha costurando aqui em cima tá a agulha vai vir aqui em cima quando a gente vier costurando vai chegar no canto tá o cantinho tá aqui como que a gente faz a gente vem com a máquina vem aqui ó costurando papapá chegou no canto um pouco antes do canto já vem dobra isso aqui ó é que aqui a posição tá bem ingrata pra poder mostrar ó vem dobrou e aí quando a agulha da máquina vier aqui em cima é que eu tô numa posição bem ruim pra mostrar quando a agulha já vier costurando aqui papapá chegou aqui ela já vai bater aqui em cima segurando tudo aí vira o trabalho na máquina e continua tá é isso que eu vou mostrar pra vocês ali na prática tá bom pode fazer o acabamento a mão sim aqui eu optei por fazer o acabamento com o a máquina porque é uma peça que vai sempre vai umedecer vai ser manuseada zíper esforça então por esse motivo eu fiz o acabamento dela a máquina tá mas quem quiser pode fazer a mão normalmente aí só que aí acaba no avesso e vira pro direito porque não tem como finalizar a mão no plástico tá bom ó vem vai costurando bem devagarzinho ó gente não precisa acelerar não tem o porquê acelerar aqui ó vem pontinho por pontinho ó sempre empurrando aqui ó ó vem ajeitou aqui atrás é que vocês não estão vendo vou virar aqui aqui atrás ó eu já vou vir aqui segurar e já vou arrematar o canto aqui ó eu já vou levar ele dobradinho lá pra máquina tá vem aqui virou virou virar aqui ó aí já venho já vou costurando o lado de cá tá dessa maneira a costura bate bem dentro do viés do outro lado tá bom também a a Marisa falou o seguinte que nessas horas ela coloca sempre um ponto decorativo que aí vem três pontinhos gente a sua máquina se for fazendo a máquina doméstica e tiver ponto decorativo ótimo coloca assim que funciona super bem vai fazer pedacinho pedacinho não tem pressa não precisa ter pressa aqui nessa hora toda a calma do mundo ainda é pouco vem 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 vai lá ajeita ah deixa eu aproveitar se tiver alguém de São Paulo aí tem a Sandra Liria de São Paulo mandar um abraço pra todo mundo de São Paulo amanhã é aniversário da cidade quatrocentos e tantos anos que agora eu não me lembro mais um abraço pra todo mundo de São Paulo aproveitar e mandar um parabéns pra cidade que é uma cidade de certa maneira que sempre acolhe muito bem a gente que tá indo sempre lá a trabalho que vai lá pra fazer feira então ó vem costurando e assim a gente vai dar a volta todinha no trabalho tá a Áurea falou que tem costume de cortar os cantinhos antes de virar o viés Áurea eu tinha esse costume depois de um certo tempo você acaba perdendo viu hoje eu não tenho mais ele não mas antes eu tinha sim tá deixa eu mostrar aqui no detalhe como que fica fica assim deixa eu deixar ela focar ó as vezes aqui acaba pegando um pouquinho em cima por isso que eu gosto de fazer e deixar pro avesso tá bom então por esse motivo que eu gosto de fazer é que aqui eu acabei me conversando e tal me atropelei aqui o que eu gosto de fazer é o seguinte eu gosto de costurar o viés desse lado aqui ó eu gosto de costurar o viés do lado do plástico aí eu viro para o direito e aí essa costurinha fica aqui dentro deixa eu pegar o pronto lá vocês vão entender o que eu tô falando ó aqui ó eu fiz a costura do viés aqui dentro no avesso girei ele para o direito aí eu arrematei lá aí aqui atrás fica essa costurinha tá então aí não tem problema deixa eu diminuir o zoom aí ó e aqui tá ele acabadinho com o zip tudo bem certinho a parte de dentro escorregou pra cá mas não tem problema vamos jogar ela pra lá de volta e aí você pode enrolar dessa maneira aqui ó enrola e amarra você pode só dobrar ele como um livro por isso que eu pedi 60 cm porque 60 cm sobra cordão pra vocês amarrarem ele dessa maneira aqui ó traz tudo pra cá prende aqui e aí ele fica preso dessa maneira tá bom então por esse motivo eu acabei pedindo essa quantidade de cordão deixa eu virar a imagem aqui de volta pra mim do jeito que tava gente vocês ficaram com alguma dúvida por favor me já pergunte aqui tá que aí a gente já responde isso deixa eu só virar aqui um pouquinho de lado eu vou eu vou pegar o celular aqui pra poder ver se tem alguma pergunta de vocês eu vou desligar ele passou a live toda ligada vamos lá a Angela falou que sempre testa qual lado ela faz o viés na esquina às vezes fica mais bonitinho de um lado do outro é sempre assim Angela então às vezes você acaba acostumando a fazer ele de outra maneira deixa eu subir o ar um pouquinho aqui senão vai ficar barulho no microfone a Aurea falou que ficou linda gente um detalhe se vocês quiserem fazer na parte de cima dele um crazy um seminole qualquer outro tipo de patchwork podem ficar à vontade eu sempre comento com vocês desde que começou esse projetinho aqui do Volta às Aulas eu comento com vocês o seguinte eu tô trazendo peças que são fáceis de fazer e rápidas então por esse motivo eu não tô colocando patchwork por enquanto nas peças quando a gente voltar ali com as lives de fevereiro que serão lives normais que aí não vai ter voltas ao lado aí eu vou voltar com patchwork nas peças porque aí a gente não tem aquela questão das encomendas e tal eu tô fazendo ela assim pra que vocês possam fazer elas de maneira rápida também tá bom? Maria das Graças, boa noite Maria Lúcia, Maura, Guedes, Cecília deixa eu pegar ali Sônia, eu já te mostro a Sônia perguntou onde eu coloquei o cordão Sônia, eu coloquei o cordão aqui pode ser aqui pode ser aqui mas do lado menor tá bom? então eu coloquei num lado menor aqui tá? então ele ficou aqui desse lado tá bom? gente, deixa eu aproveitar e avisar vocês quem tá chegando aí pela primeira vez é o seguinte tem um link aqui do lado eu vou colocar ele aqui no chat pra vocês acessarem que é o www.ataiddepisol.com.br barra cursos tracinho online ó é esse link que eu coloquei esse link que tá aqui no chat te dá acesso a página de matrícula dos meus cursos de capacitação o pessoal vive vendo eu postar aqui na internet aulas que as minhas alunas fizeram peças que elas estão fazendo essa peça que tá atrás de mim é uma peça de um outro curso que agora ele não tá disponível mais que era o curso de estruturação esse é um curso fechado diferente do curso de capacitação no curso de capacitação a última peça que entrou foi essa aqui ó tá? deixa eu mostrar pra vocês aqui esse caminho de mesa deixa eu mostrar ele aqui bem de trás que aí vocês conseguem enxergar ele na totalidade é um caminho de mesa que a gente trabalhou a construção de blocos em 50% quando a gente faz metade de um bloco então é a última aula que entrou essa semana tem aula nova então a cada 15 dias tem aula nova na plataforma não deixe de acessar tem muita novidade vai lá no link que eu coloquei sem compromisso nenhum você pode entrar lá e ver as peças que tem disponíveis dá uma olhadinha vê se tem alguma daquelas que você quer aprender se tiver não perde tempo já aproveita vai lá e faz sua matrícula tem a gente tem é um curso que ele funciona com uma espécie de mentoria então ao invés de você comprar um curso e fazer ali a peça da maneira com que ela é ensinada você compra e vai fazer a peça como é ensinada mas surgiu uma dúvida pra quem eu vou perguntar eu tô no WhatsApp eu pego o seu número do WhatsApp pode ser pelo Facebook pode ser pelo Instagram não importa o local a gente tá tentando ainda sinal de fumaça mas não tá funcionando mas não importa o local onde você vai mandar a sua dúvida eu vou estar lá sempre disponível pra te ajudar a responder as alunas que fazem parte do curso sabem disso elas precisam ali de uma informação às vezes tarde da noite me manda se eu tiver acordado se eu tiver ali com o celular na mão alguma coisa eu já vou lá e respondo tiro a dúvida às vezes vem aqui no computador dá uma olhada na dúvida que você tá perguntando vou lá no momento do vídeo que você tá em dúvida fala ó é assim, assim, assado então ele não é um curso que para ali mesmo ele continua ele é multiplataforma tá bom? e sem contar que as alunas se ajudam também porque o curso ele tem um grupo tá bom? é... opa, bati a mão eu já tenho feito barulho a Cleusa Escapanelo perguntou para impermeável e só colocando termocolante já resolve? Cleusa não pode ser aquele termocolante que tem um taque tá? tem que ser aquele termocolante que o pessoal fala que é o definitivo porque aquele ele é plastificado tá bom? se for aquele termocolante que você tira uma película e fica colando como um adesivo não dá tem que ser aquele termocolante que você tira ele fica brilhante ele parece um plástico tá bom? aí já aí já resolve vamos ver e é isso a gente tem aqui deixa eu ver quanto tempo de live 53 minutos eu vou encerrando a live por aqui com vocês muito obrigado pela companhia semana que vem quinta-feira se Deus quiser nada vai atrapalhar a gente vai fazer a nossa live normalmente semana que vem vai ser mais um estojo como eu tinha comentado com vocês lá no início das lives nós trabalhamos um estojo duplo aí fizemos a capa de caderno semana passada o kit de higiene essa semana e na semana que vem a gente vai fazer mais um modelo de estojo porque estojo é uma coisa que ele é bem variável então você pode vender vários modelos tá bom? então por esse motivo na semana que vem a gente vai fazer mais um estojo e aí fiquem atentos porque vocês já vão fazendo a peça ali logo depois de terminar a live tá bom? e sempre às 20 horas quinta-feira dia 30 penúltimo dia do mês janeiro já se foi janeiro de 2020 já praticamente já era então no dia 30 da semana que vem live é dia 30 mesmo? dia 30 tá bom? dia 30 da semana que vem live aqui tá? então fiquem com Deus muito obrigado pela companhia de vocês ótimas ótimo final de semana pra todo mundo ótima noite pra todo mundo que acompanhou a live pra quem tá vendo aí posteriormente mais um recadinho lembrando que amanhã hoje é 24 amanhã 25 do 1 a live já vai para o YouTube tá bom? então se você fica perdido às vezes não encontra a live aqui eu tô colocando todas as lives que estão sendo feitas nesse ano de 2020 no YouTube as outras duas já estão lá a de hoje também amanhã já vai estar lá tá bom? fiquem com Deus ótima noite pra todo mundo um grande abraço muito obrigado e até a nossa próxima aula tchau, tchau